Olá, a equipe da TBNBR já está aqui em Ufa, na Rússia, para acompanhar a sétima cúpula dos BRICS. O grupo formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ufa é uma cidade de cerca de um milhão de habitantes, localizada na Rússia Central, já perto da fronteira terrestre da Europa com a Ásia. É aqui que se reúnem os líderes dos cinco países nesta quarta e quinta-feira. Aqui toda a estrutura já está montada para receber, inclusive, a imprensa do mundo todo, especialmente dos cinco países. A cúpula, propriamente dita, acontece ali naquele prédio, o chamado Congress Hall. E aqui está toda a estrutura montada para o evento. Essa é a região onde fica a imprensa do mundo todo. E aqui a gente já pode ver jornalistas, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas que começaram a chegar ao local. Essa expressão BRICS surgiu em 2001. Foi criada por economistas para se referir às principais economias emergentes do mundo. Mas foi em 2006 que esse conceito deu origem ao agrupamento de países que passou a atuar de forma coordenada em foros multilaterais. Como no G20, por exemplo, a primeira cúpula dos BRICS aconteceu em 2009, também aqui na Rússia. E desde então, os líderes dos países se reúnem anualmente. De lá para cá, a cooperação entre os países do grupo vem avançando e resultou, inclusive, na criação de um banco de desenvolvimento. O chamado Novo Banco de Desenvolvimento, que é a primeira instituição do grupo e vai financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. E esse, inclusive, deve ser um dos principais temas da cúpula que acontece aqui em UFAR. E a cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff aqui à UFAR, você acompanha na TV NBR e nas nossas redes sociais. De UFAR na Rússia, João Pedro Neto.